Primeiro a circunstância, depois o programa. A circunstância é muito auspiciosa dentro de um quadro geral tão difícil como a gente vem tendo há tanto tempo, não é? O fato é que depois de 215 dias, mais de sete meses, esta semana a OZESP volta à Sala São Paulo com plateia. Teremos alegria de receber até 480 pessoas por sessão, fazendo duas sessões diárias, quinta, sexta e sábado. Então, muita ansiedade, mas ao mesmo tempo muita satisfação de estar recebendo o nosso público de novo na sala que acaba de receber certificação internacional da Veritas, comprovando que estamos seguindo os mais altos protocolos de segurança, de saúde e de higiene. Contamos recebê-los lá. O programa é um programa também muito especial. Nós abrimos com uma peça do compositor contemporâneo Arvo Pert. Há poucos anos ele foi assunto de um ciclo, de um ano inteiro aqui na OZESP, incrivelmente bem recebido. Muita gente fez as pazes com a música contemporânea depois de ouvir Arvo Pert. Aliás, uma curiosidade, ele é estoniano e de 2011 a 2018, incluindo esses anos, foi o compositor clássico mais ouvido de todos no mundo. E ele só perde hoje para John Williams, autor das Filhas de Cinema. A peça que nós vamos ouvir se chama Führr Lennart, para Lennart, e ela foi composta em 2006 para ser tocada no velório do ex-presidente Lennart Mery. Foi presidente durante uma década da Estônia e era um amigo de juventude, foi colega de Arvo Pert. Na rádio da Estônia trabalharam juntos durante muitos anos. Era um político extraordinário daquela geração da década de 90 de intelectuais humanistas que assumiram governos no leste da Europa e em tantas outras partes do mundo depois da queda do muro. Então, Führr Lennart de Arvo Pert e na sequência a maravilhosa, incontornável Sinfonia Número 1 de Johannes Brahms, uma das obras-primas incontestadas do repertório sinfônico e que nós vamos ouvir com a OSESP regida por um especialista, o maestro alemão Alexander Liebreich, já esteve com a gente em outras ocasiões, já esteve no Festival de Campos do Jordão e que está vindo da Alemanha especialmente para estar conosco regendo a orquestra esta semana. Então, uma grande alegria receber todo mundo de volta na nossa Sala São Paulo esta semana. Até lá! A Sala São Paulo A Sala São Paulo